Ai, meu Deus, será que a cliente vai gostar? Será que ela não vai gostar? Será que vai dar certo essa combinação de cores? Onde que eu ponho as cores? Eu ponho no prato? Eu ponho na forminha? Eu ponho no painel? Eu ponho na mesa? Então você consegue distribuir a cor de forma mais harmônica, mais organizada. Você sabe exatamente onde você vai colocar cada coisa na decoração, principalmente no painel, né? Ah, então o nome tem que ficar aqui, ó, exatamente nesse lugar. Tal decoração tem que ficar ali, né, do lado esquerdo, do lado direito, um pouco assim, um pouco abaixo. Já tem que ficar exatamente nesse tamanho, né? Você vai entender diagramação, proporção na hora de fazer um projeto digital. O projeto digital é o que nem eu tenho falado. É uma bola de cristal. É como se você tivesse uma bola de cristal. E você pudesse ainda dar Ctrl Z nas coisas, né? Imagina se na vida a gente pudesse dar Ctrl Z. Ah, não gostei desse. Não gostei. Vou dar Ctrl Z na vida. E no projeto digital você consegue. Então você consegue fazer exatamente o que você prevê, exatamente o que você vai fazer no dia da montagem. E para esse sofrimento de, ah, será que vai gostar? Será que vai gostar? De levar um milhão e meio de coisas no carro no dia da montagem e da decoração. Porque não sabe exatamente quantas peças. Aí você compra um monte de coisa, gasta um monte de dinheiro, gasta todo o orçamento. Sendo que não tem necessidade, né? Então no projeto você consegue prever as peças, a quantidade de peças e tudo mais. Sendo que não tem necessidade, né?